Convidamos para vir até a frente, para tecer algumas palavras a respeito de mais essa ação da Prefeitura Municipal de São José, afinal de contas, a subvenção social sai diretamente via Secretaria Municipal de Finanças. Por favor, vereador Carlos. Cujo, cuja missão é apenas dever nosso tempo passar, né, o dinheiro não é meu, é do município, é do Porto de São José, mas é obrigado pela, obrigado pela palavra. E sempre acompanho já há muito tempo, desde a minha presença do Legislativo, trabalho desta associação, que é fantástico, e ele, na verdade, nós pouco nos damos conta, nós cidadãos de São José, da força do nome do nosso município, porque São José faz luz ao nome do santo padroeiro. Foi um cidadão que acolheu, como sua esposa, uma mulher grávida cujo filho nem sabia que era dele, né. E esta tradição de bondade, de acolhimento, de braços abertos, ela está presente em toda a história do nosso município. Vem desde a época que o governo estadual, para conseguir um recurso para a capital, desmembrou o distrito de João Pessoa, hoje a parte continental da ilha, que pertencia a São José, e nos precisava do critério de população para conseguir o empréstimo bancário, a fundo perdido, e anexou o distrito de João Pessoa, que pertencia a São José, para poder conseguir o dinheiro do Banco Mundial. E, em troca, nos deram a colônia Santana, ou seja, mandaram para São José, porque eles não queriam na capital. Depois, se criaram aqui o leprosário. E, assim, sucessivamente, nós temos uma história de acolhimento. E nós, como povo de São José, temos que foi muito acolhedor, ele nunca se furtou com a sua parte. Hoje, o povo de Santana sobrevive já há quase 50 anos, o leprosário, o hospital Santa Tereza, está lá, hoje, numa função um pouco fora do... para o qual foi criado, uma vez que hoje ele se dedica mais à questão de atender dependentes químicos, mas numa época em que a ceníase era comum e constante, ele fez uma parte importante. Então, na verdade, este gesto, por exemplo, é o gesto que todo o prefeito da nossa cadeira vai fazer durante sua história em função da própria história do nosso povo, desse povo acolhedor, hospitaleiro, que nunca se furtou na hora da próxima. Está aí o exemplo da Associação de Voluntários do Hospital, que repete os exemplos da nossa história. Santa Tereza, Polona Santana, Orionópolis, Instituto Psiquiátrico... Então, vocês veem que, embora nos mandassem de verdade da vida, como se fosse um presente de grego, e nós nunca nos furtamos em abrir os braços para aqueles que necessitam. Parabéns pelo gesto. Obrigado. Aproveitando a presença do secretário municipal de Finanças, prefeito Djalma, acompanhado do secretário Carlinhos, por favor, fará então a entrega ou repassa do cheque no valor de R$ 20 mil, a título de subvenção social, a presidenta da AMOR, a senhora Marli Estela...